A CIDADE NO BRASIL 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 VIKI LO ARMAS SI ÁRMALO VIKI ÁRMALO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTERNILLO 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 SI YA ESTHAS ENTERNILLADO Y AHORA SI Eu fui tonta. Hoje é um dia especial para ti e também para nós que somos nossos amigos e te queremos muito. Cada momento que passamos juntos, são recuerdos que marcan nossas vidas e serão inolvidables. Obrigado por nos olvidar, por estar aí quando te necessitamos. Não existem palavras para expressar todo esse carinho inmenso a sua pessoa. Feliz cumpleaños de seus amigos. Feliz cumpleaños de seus amigos. Não se mal, não se mal, não se mal. Eu sei, pra não comer, por isso. Porque essa manhã é sem peñato. E, eu quero te comer de coelho. Poxo, se nos querem comer de la comida, de la calçói, se nos querem comer de la comida, de chocolate. E aí, tê, 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 tê. Tê? E aí, tê que vai comer de? A ver se você vai comer de? Você vai comer de uma mãe. Você vai comprar de uma mãe, sem. Tupela? Tupela.